começar o vídeo aqui mostrando a minha casinha, convido a vocês a entrar, tá? Vamos entrar com o pé direito e gente, organizei, tava uma bagunça, não tive coragem de gravar, tirei os colchões dali, então por conta do colchão que tava ali, gente, a gente ficava só ali, ontem eu não tava bem, hoje eu tô bem, graças a Deus meu marido passou uma pomada nas minhas costas, que a minha sogra deu pra ele, gente, que foi assim, muito bom então eu resolvi, né, colocar tudo no lugar, e ontem eu levei a Alice no médico, gente, então ontem eu não fiz nada um dia que a gente fica sem fazer as coisas em casa, vira de pernas pro ar e aí, ó, passei pano no chão, coloquei tudo no lugar, tá? O fogão tá limpinho, na verdade o fogão eu limpei ontem de noite lavei a louça, tudo limpinho a louça, tá? E aí, gente, aqui também, ó, tirei os colchões, o Davi já até tomou banho, né, Davi? é pode só pentear o cabelo, né? é é, né, Davi? eu gosto de caminhonete hum, gente, ele não gosta de pentear cabelo, ele fala que não precisa pentear cabelo fala pra ele, fala, Davi, tem que, precisa pentear o cabelo porque ele, senão ele fica assim e não pente, gente, porque ele fala que vai dormir, vai bagunçar e não pente e mostra, gente, esse daqui é a Dodi-Ram dele não, eu vou fazer é, gente, ele vai transformar numa Dodi-Ram quem viu o outro vídeo que ele foi lá tirar a foto mas aquela lá é preta, né, Davi? essa daqui é vermelha essa daqui é vermelha, gente, ó mas nós vamos fazer um adesivo colocar a Ram aqui atrás então, esse é a Dodi-Ram é esse é a Dodi-Ram dele, né, Fih? tirar esse daqui, ó, e colocar também o M é, é verdade e aí, gente, ó, o colchão esse colchão é da minha mãe, eu preciso levar lá porque, senão, a gente fica deitando aqui e aí acaba virando uma bagunça, gente porque aí você traz coberta, traz tudo as coisas e aí eu varri tirei pó, gente, tava uma poeira aqui tirei pó e, ó, pus o tapetinho da Alice aqui aspirei o sofá mãe, se tem lugar pra pôr, você coloca em qualquer lugar é, a cavalaria aqui em casa essa é a Serena, esse é o pé de pano, tá, gente? apresenta a vocês o pé de pano foi lá no Instagram que vocês ajudaram a gente dar um nome pra ele, né, Davi? é e aqui, gente, vou falar baixo que a Alice tá dormindo ó lá, gente ó, mas essas coisas aqui eu vou tirar daqui aí eu tô lavando todas as coisas de cama tá? tô lavando o meu bercinho dela, ó todas as coisinhas que ela é roupa pra passar, gente aí eu não vou nem lá mostrar pra vocês porque tá uma bagunça ali porque aquela parte ali é da Francine e ela chegou da escola foi no dentista então ela não arrumou ainda, tá? mas e ali pra fora também, gente agora que eu vou começar a arrumar colocar uma toalha ali mas aqui pra dentro tá tudo bonitinho, arrumadinho, gente já ficou de noite aqui, gente ó, tô colocando as roupas da Alice pra poder eu acho que eu vou deixar de molho e deixar bater amanhã vamos ver como que vai ser mas, gente, aqui tô tendo que lavar roupa de noite porque de dia tá acabando a água e aí, ó, já coloquei sabão em pó, amaciante e também já coloquei o sabãozinho, ó líquido que eu continuo usando aí do sabãozinho de neném de roupinha de neném mas agora eu acrescentei o sabão em pó, né, gente porque a Alice é suja muito portanto, eu vou deixar de molho por conta de que suja e, gente, eu sempre gosto de dividir mas hoje eu vou colocar tudo coloquei cobertorzinho toalha roupa pra me lavar tudo numa máquina só de uma vez só Alice, tá, gente, comendo pão a gente tava comendo pão aqui agora também ó, eu já dei pra ela mas aí eu ela quis mais um pedacinho aí eu vou sentar aqui pra ela poder terminar de comer o pãozinho pra depois, gente a gente jantar deve ser umas seis e meia, mais ou menos então nós vamos comer pão e ela também quis comer pão aí depois eu dou jantinha pra ela, ó e a máquina já tá ali, ó vou colocar pra encher aí eu vou deixar de molho já, gente, tomei meu banho hoje até que, assim não posso dizer pra vocês que tá bom não tá frio tá um friozinho normal, gente em vista dos outros dias então, assim, a água do chuveiro esquentou tudo bonitinho aí eu já tomei meu banho e agora quando eu fui comprar um pão, gente pra gente comer eu já peguei esses dois miojinhos aqui porque a Francine foi no dentista e toda vez que ela vai no dentista aperta, mexe na parede dói e ela não consegue comer, gente comida não consegue comer, sabe? eu sempre pego miojo porque é mole pra ela comer e aí eu tenho que pegar dois porque aí o Davi também quer então, gente, o que eu vou fazer? eu não vou fazer janta, tá? meu marido vem e traz comida lá do serviço dele porque ele tá fazendo hora então dá marmita pra quem trabalha mais tarde aí ele vem e a Alicia come dá marmita dele e aí eu não vou fazer janta então, não gente, hoje eu vou ficar livre aí agora o que eu vou fazer, gente? eu vou ferver o leite, ó do Davi que a gente pega leite da roça pro Davi e aí eu vou tá fervendo porque ele bebe, gente ele bebe leite antes de dormir e ele também toma o leite antes de ir pra escola porque ele não come nada na escola, gente então a gente dá o leite porque senão ele vai ficar até meio-dia sem nada no estômago você é o universo e eu estava revolvando como um sol em meu próprio eu sei que você faria nada para mim mas eu só preciso 11h23, gente da noite já e aí eu já deixei tudo armadinho gente, eu deixei meu leite cair vocês acreditam? aí eu já limpo o fogão já lavei a louça tá? vai aqui vai aqui o chão porque o meu pai vir aqui a gente trouxe o biscoito e o Davi sujou todo o chão de biscoito então eu já varri porque eu tava pisando o biscoito ai, tava me dando até e aí, ó já vou chacoarir esse tapete e aí já foi dormir, gente todo mundo já tá dormindo e agora, gente eu não vou dormir eu vou trabalhar um pouquinho vou fazer alguns conteúdos no celular mesmo no celular mesmo e aí depois eu vou dormir eu vou deixar isso pronto já deixei a casa organizada porque amanhã cedo eu também tenho que fazer umas coisas de trabalho então aí como eu deixando a casa tudo arrumadinho hoje amanhã vai ser mais fácil aí eu quero acordar cedo não quero dormir muito tarde pra mim acordar cedo e já também coloquei toda a roupinha da Alicia no varal tá tudo ali, gente montoei tudo aqui dentro aí amanhã a hora que eu acordar eu coloco lá pra fora eu ia deixar de molhar a noite inteira mas eu achei melhor porque amanhã eu tenho mais roupa pra lavar e como acaba a água acaba às vezes dá pra lavar só uma máquina de roupa, gente então eu deixando as delas tudo limpinha já hoje no varal amanhã eu lavo as cobertas das crianças as roupas de cama deles da cama deles que não deu pra me lavar e aí eu consigo fazer isso cedo né e aí depois outro dia eu lavo as nossas roupas amanheceu, gente por aqui é as roupinhas da Alicia eu vou pôr pra fora agora agora não, gente eu vou esperar agora eu vou mostrar a hora pra vocês e olha aqui quem que ficou pra fora e aí eu tava lá, gente pôr na roupa no varal no varal na máquina pra poder lavar e aqui, ó a água pra fazer um chazinho e aí, gente agora são 6h35 é meu marido colocou o vídeo pra poder assistir o meu vídeo que eu levei ontem que não deu tempo dele assistir e, gente deixa eu mostrar uma coisa pra vocês olha que o YouTube é colocou, né tá em experiência ainda que é isso daqui, ó vocês entram no vídeo gente, tá vendo o comentário? aí tem duas bolinhas que dá pra você arrastar pra cá, ó que é ripar o vídeo, né isso é uma ai peraí isso é uma ferramenta, né que o YouTube disponibiliza pra canais pequenos, né onde ajuda a alcançar mais pessoas né e aí, ó aqui meu marido já ripou né gente eu não sei se fala que se ripar que fala mas aí tem você clica, né aí você dá 640 pontos ó gente, eu achei isso aqui muito interessante muito, muito, muito eu não sabia eu descobri isso ontem tá vocês sabiam disso se vocês não souber não sabiam disso gente, puder me ajudar tá, ó fica do ladinho dos comentários, ó aqui aparece os comentários se eu quiser clicar eu vou comentar entendeu e aí eu fecho os comentários ó opa aí gente do céu eu preciso responder vocês e aí, ó é só arrastar pro lado de todos os vídeos tá, gente e aí dá os pontos se vocês puderem me ajudar gente, eu vou agradecer vocês de coração tá e isso ajuda os pequenos criadores a quanto mais ponto tiver mais alcance seu vídeo vai ter e aí se você vir aqui em ranking, ó como ele já ripou um vídeo não tem como ripar o mesmo vídeo tenho os 100 vídeos mais ripados da semana gente, olha que interessante aí, será que um dia eu consigo chegar aqui só que, gente só pode ripar 3 vídeos por semana então, se vocês puderem me ajudar tá bom eu vou agradecer de coração vocês eu vou sair do vídeo agora eu deixo aqui ele foi levar a fracina na escola e aí, gente o que eu vou fazer meu chazinho ai, gente outra coisa muito importante que ajuda muito é o que paga gente eu sei que esses anúncios são chatos gente principalmente esse anúncio aqui ele tinha 4 minutos um pouquinho se eu não me engano mas, por exemplo se eu vim aqui pular vou continuar vendo o vídeo mas eu vou deixar de receber esse anúncio tá porque pulou então, quando a gente deixa o anúncio rodar é isso que traz que gera receita para os nossos vídeos e aí o que a gente faz deixa esse anúncio rodar vai no banheiro vai fazer qualquer coisa e deixa esse anúncio rodar e a hora que o vídeo voltar, né continuar vendo claro, se você puder fazer isso, né vou te agradecer de coração gente vocês acreditam que eu dormi de novo e acordei agora 10 horas ai, que gostoso mudei ontem para hoje vem, filha agora, gente eu vou dar uma pra ela ela acordou agora e vou fazer almoço vem oh, oh I was running from a battle when I first met you this is gonna hurt but it doesn't make it any less true I, I never really loved you I never really did call you my only I, I'm only holding on to something in my head because I'm lonely never never ever meant to hurt you but it doesn't make it any less true never ever never but it doesn't make it any less true Troquei, gente, ela Deixei ela de calça Aqui já tá calor, vocês acreditam que eu suei de noite, gente? Já tá calor E aí eu vou deixar ela de calça Porque eu tô dando remédio pra ela, né? Então eu não vou deixar ela pegar a friagem do chão Ainda não, né? Ainda mais que ela acordou agora, tá bem quentinha Aí eu vou deixar ela brincando, gente, vou fazer almoço Olha que hora que já é Tô atrasada? Tô Quem mandou dormir? E aí, ó, eu tô dando, gente, esses remédios aqui pra ela Amoxilina E tô dando esse remédio aqui Gente, esse remédio aqui é muito bom A Alice já não tossiu mais depois que eu dei ele Nossa, muito, muito bom Agora eu vou correr pra fazer um almoço Bom, correr não, né, gente? Porque ninguém faz almoço correndo Pegar minha carne aqui O steak que eu deixei descondilando Que eu ia fazer ontem Na janta e acabei que eu não fiz janta Então eu vou fazer agora, tá? Mas então eu vou agilizar Não, gente, não dá tempo de buscar o Davi Não era pra me ter dormido até essa hora, né? Mas tá bom, gente Enfim, estão sim So clichê I see the sparks you throw my way I know your name is written On everyone's mind Your hope show is captivating me But don't think that I can't see right through that disguise But when you got close to me Close to me You had me falling so hard, baby Hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, won't you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes And when you got This whole thing I like the way you look And me How about we just go With the phone Now you know I feel it too But I don't think This could be Something that becomes A thing Baby, just for tonight I'll be over you But when you got Close to me Close to me You had me falling so hard, baby Hard, baby And now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try But when you look at that My friends and busy, friends and busy How about I get another dream, baby Dream, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Oh yeah He's gonna go Don't die You're slept under the является I feel full of love I don't change I can't remember You lookoo This is a new Nunca fiz, gente, um almocinho tão rápido É 11h30, mas eu acabei era 11h20 Ó, um pouquinho de arroz Aí, eu fritei bisteca Aí aqui tem feijão E vou fazer, gente, uma saladinha de tomate Vou fazer uma saladinha de tomate E vou... A hora que eu voltar Só que a hora que eu voltar, vou lá buscar o dador E aí vou fazer também, gente, um... Um suco de limão Acordei hoje que a garganta ruim, gente Vocês acreditam? Um meio aqui doendo E aí, é... Eu vou fazer A hora que eu voltar Pra gente poder almoçar Almocei meio simples, gente Tive um pouquinho de comida Porque hoje é aniversário de um amiguinho do Davi E eu vou levar o Davi lá pra cantar parabéns É uma comemoraçãozinha, sabe? Então, vai ser 7h30 da noite Então, sempre quando a gente vai Tem salgadinho, um bolo, um guaraná Então, eu não vou nem preparar a janta Eu fiz um pouquinho só Mas aqui tem ali, vai sobrar a paliça Que eu vou dar janta a paliça antes de eu ir, né? E aí, a gente não vai nem jantar Então, por isso que eu fiz só um pouquinho de comida Lavei, gente Tudo o quintal Graças a Deus O nariz sujo Ô, meu Deus Gente, ela caiu Não sei se vai dar pra vocês verem Mas, é... Ralou a pontinha do nariz Ralou a... A testinha Eu, gente Lavei Eu tava lavando o quintal Eu falei Davi, eu levantei o portão Fiquei com ela Andando de velatrol Aqui na calçada Devagarzinho E aí, gente Ele foi virar E tem a proteção aqui Eu não sei o que ele fez Na hora que ele foi virar Abriu, assim, a proteção aqui, ó E ela Foi com o velatrol Ai, tudo pro chão, gente Vocês aqui de... Ai, que dó Fiquei morrendo de dó Mas, só deu uma raladinha Chorou, né? Porque assustou Né, filha? E aí, gente Eu fiz mamar Eu dei mamar aqui pra ela E tô aqui fora com ela Porque tá limpinha a calçada A gente tava tão surta O quintal Tava... A terra tava preta De tanta sujeira E aí, eu toquei uma água aqui Fiquei, ai, vamos ficar lá fora um pouquinho A gente só fica dentro de casa Às vezes Às vezes fica Sem sair pra fora, gente Mas eu Fico pra fora Já ficou, hoje, brincar E aí, filha Ai, vamos sentar um pouco Na calçada Tá, onde a gente tava A sombra Tá aqui que ela já tá com sono Agora vamos lá pra dentro Pra dormir Né, minha pedica Né? Oh, meu Deus Davi, tá aqui jogando no celular E o som saindo na caixinha Vocês acham que eu dou conta? Fih, olha aqui Cadê o narizinho do neném Feito dói, bem? Uh, desequilibrou Vai Tirei a calça, gente Ela molhou Tudo Aí eu tirei a calça dela E o sapatinho Tá como ela Ai, gente Que dó Saúde, meu amor Aqui na pontinha do nariz Ó, e ali Na testinha Não dá nem pra ficar Já é difícil lavar o nariz É, limpar o nariz Que eles não deixam, né? Agora eu fico machucadinho, gente Na hora que eu for dar banho Eu lavo com Ficou soro Né, meu amor? Mamã, a verde ganha O que você quer? Senta Senta Pode sentar Aí, você quer pegar Ela quer pegar a mamadeira Vamos lá lavar essa mamadeira Ela mamou tudo, gente Onde você vai pôr? Põe aqui dentro, ó Agora ela tá com medo Mas não pode cair, né? Tadinho Mas ela chorou Mãe O time verde ganhou Ganhou? Você vai pôr aí? Tomar madeira? Tá bom Eu fui no primeiro lugar É? Aham Agora vamos ver Agora eu sou do time amarelo Agora que eu vou ganhar mesmo Agora você vai ganhar Porque o amarelo é a sua sorte É Aqui já tem um montão de verde Olha lá a mamadeira, mofia Vem Vem pra cima Vem pra cima Vamos lá Você quer segurar aí? Pera aí Pera aí O que você quer? Tira o pé Nossa Vamos, Dandar Ah Tá esse verde Chato Ele vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai lá Vai lá Sai pra lá Eu vou deixar o vermelho pra trás Cadê? Cadê esse vermelho chato? Não é amarelo Mas é time O que você quer deixar o vermelho? Aí, Davi Ai Ai Olha lá, mamãe Chama ela, mãe Chama ela Vem ali Ali, mamãe Ali, ó Chama ela Ai Que gracinha, mãe Mãe Olha o Luke Cadê? Luke Vem pra cá Cheirosa Cadê o vermelho que não aparece? Cadê? 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 vai vermelho não se não vai ser trevido vermelho vou derrotar seu exército vai vermelho ae 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 Tchau, tchau. 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 ai que delícia ele já fez isso faça a vontade de vocês olha que maldade gente olha isso maldade de ele ver mostrar o bolo de chumar que eu fiz ontem gente que bolo que esse fez que bolo delicioso foi tão bom você gosta de molhar ali? não é ketchup nós gostamos bom dia bom dia fala bom dia meu amole gente outro dia por aqui ontem a gente passou a tarde inteira fora ficamos a tarde inteira lá na calçada você acredita a gente entrou era cinco e meia eu entrei para dentro para dar banho na alícia para ajeitar que a gente ia sair e ai gente foi tão divertido foi uma coisa tão simples ficar sentado na calçada mas foi tão divertido a alícia brincou tanto o davi a francine depois levou lá para fora esmalte foi fazer as unhas e a gente ficou lá conversando foi uma tarde muito gostosa eu acho que acho que eu não sei se eu já sentei lá até já cheguei sentar lá fora com a alícia na calçada mas não ficar tanto tempo assim e é tão gostoso a gente passou um dia bem diferente entrei para dentro dei banho na alícia a gente se arrumou e fome ai na hora de sair é uma correria que eu não consegui mostrar para vocês eu ia mostrar todo mundo pronto mas não deu tempo e ai a gente foi a gente chegou em casa de lá eu acho que era umas 9 e meia 10 horas mais ou menos que a gente chegou em casa e é isso vou finalizar esse vídeo por aqui já vou editar para me liberar ele para vocês espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente um pouquinho tá e dê sugestões gente de vídeo alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal o que quer que a gente grava né que a gente fala alguma coisa desse tipo tá então deixa algumas sugestões aqui fiquem todos com Deus eu te espero até no próximo vídeo se Deus quiser tchau alícia fala tchau meu amor fala tchau não quer? não?